Eu sou um pedacinho de você Eu vim ao mundo através de você O meu exemplo de vida é você E o que sou hoje sou grato a você Foram tantas noites passadas em claro E o que tem feito sei que não foi fácil Dando o melhor pra cuidar de mim Mil palavras não dão pra descrever O imenso amor e gratidão por você Minha eterna rainha sempre há de ser Mãe, você é minha alegria A mais linda estrela que brilha Anjo protetor da minha vida Tu és minha eterna rainha Mãe, minha maior motivação Minha fonte de inspiração É luz que ilumina em mim Te amo, minha eterna rainha Oh, 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 oh Ou as lembranças vão ficar E aonde quer que eu vá No meu coração vai estar Mãe, você é minha alegria A mais linda estrela que brilha Anjo protetor da minha vida Tu és minha eterna rainha Mãe, minha maior motivação Minha fonte de inspiração É luz que ilumina e me via Te amo, minha eterna rainha Mãe, você é minha alegria A mais linda estrela que brilha Anjo protetor da minha vida Tu és minha eterna rainha Mãe, minha maior motivação Minha fonte de inspiração É luz que ilumina e me guia Te amo, minha eterna rainha Minha fonte de inspiração Minha fonte de inspiração Obrigado.